Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de dica aqui para vocês para a prova do Enem com a disciplina de química. Então hoje nós vamos falar sobre os métodos de separação de misturas. Então pega seu material que já vai começar a dica. Anota aí porque essa é batata, vai cair. Bora lá? Bom galera, o vídeo de hoje então é sobre métodos de separação de misturas no Enem. Como isso aqui é uma dica, vou falar para vocês onde pode aparecer mais. Pessoal, esses métodos podem aparecer mais no caso da água. Como o Enem contextualiza e interdisciplina a questão do meio ambiente com todas essas temáticas que são apresentadas na prova, com certeza ele pode colocar alguma coisinha aí relacionada com a água, tratamento de água, de esgoto, de efluente, de indústria e por aí vai. Lembre-se que o tratamento de água passa por alguns métodos de separação de mistura. Vamos lá, só para que você possa relembrar. Existe uma gama de métodos de separação de mistura, né? Misturas homogêneas e heterogêneas. Olha aqueles aqui do lado, ó. Coloquei para vocês só para que você relembre todos esses métodos, os mais comuns que podem aparecer, tá ok? Agora, dentro do tratamento de águas, vamos lá, vamos pensar o que vai acontecer no tratamento de água. São alguns processos básicos. Primeiro, decantação, sedimentação, esses dois são primeiros. Primeiro a sedimentação, depois a decantação. Você deve se perguntar, pô, qual que é a diferença? Os dois, a diferença mais significativa é a questão da velocidade. Um é mais rápido e o outro é mais lento. Sedimentação é mais rápida, decantação é mais lenta um pouco. Depois passa pela filtração, depois a floculação e, por último, a flotação. Então, o tratamento de água passa por esses processos, tá ok? Dá uma olhadinha nesses métodos de separação. Eles podem aparecer aí para você, tá ok? Um que não está no tratamento de águas, mas que é bastante recorrente, é a destilação. Por que a destilação? Ela aparece no cracking do petróleo e também ela pode ser elencada na questão da produção de bebidas, né? Bebidas alcoólicas são produzidas por meio da destilação. Então, dá uma olhadinha na destilação simples, destilação fracionada, tá ok? Então, fique-se nessa parte de método de separação de mistura, nessas mais recorrentes. Com certeza isso aí vai ser abordado na sua prova. Tá bastante recorrente esse assunto, tá ok? Vamos responder um exercício aqui sobre esse assunto que já apareceu no Enem. Vamos lá? Pega seu material e presta atenção. Bom, pessoal, o exercício está falando assim, ó. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função. Vamos lá? Pessoal, as centrífugas são utilizadas no processo de centrifugação. Nossa, descobri o Brasil, né? E aí, deixa eu te contar. Esse processo é utilizado para acelerar a decantação. Lembra que eu falei que a decantação é um pouco mais lenta que a sedimentação? Então, é feito para acelerar. E como é que vai ser feita essa separação? Quando trata de decantação ou de sedimentação. A separação é feita por quê? Porque os componentes da mistura possuem diferenças de densidade. Olha o tanto que se você souber o conceito vai ficar fácil. Tanto que fica facinho. Olha lá. Letra A. Das diferentes densidades. Está falando para você que ocorre a separação por causa das diferentes densidades. Pô, já matamos a questão. A resposta correta é a letra A. Olha lá as outras que estão bem descabidas. Letra B. Dos diferentes raios de rotação. A centrífuga tem um raio uniforme ali. Letra C. Das diferentes velocidades angulares. Letra D. Das diferentes quantidades de cadeia de cada substância. E letra E. Da diferente coesão molecular de cada substância. Pessoal, nada disso. Centrífuga é para acelerar a decantação. E isso só acontece. Essa separação só acontece. Por conta das diferenças de densidade dos componentes da mistura. Tá ok? Então, mais uma questãozinha. Mais uma dica para vocês. Para que você possa arrebentar no Enem. Pessoal, se inscreve aí no nosso canal se você não se inscreveu. Ativa aí o sininho. Deixa o like nesse vídeo. Deixa a sua impressão sobre o vídeo. Sugestão. Seu comentário aqui embaixo. Tá ok? Compartilha ele com a galera. Acesse as nossas redes sociais. Qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Tá bom? Muito obrigado. E até a próxima. Vamos aí em busca da sua aprovação. Valeu. Tchau. 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 O que é isso?